Sobre o balanço mensal da SSP. Nós já contratamos 3 mil policiais para fazer a nossa atividade delegada. E essa semana mais 3 mil serão contratados desse modelo. Uma parte virá aqui para a região de Campinas. A Secretaria de Segurança Pública informou que entre as medidas de combate à violência que estão sendo adotadas, está a implantação de um programa para cruzar dados territoriais e criminais, reforço nos quadros da Polícia Civil e Militar e a Lei dos Desmanchas, que começa a vigorar em julho como forma de combate aos roubos e furtos de veículos. E uma obra iniciada hoje pela Prefeitura de Campinas pode acabar com o drama antigo dos motoristas que circulam pela região do Jardim São Bernardo. O trecho, que recebe cerca de 60 mil veículos por dia, não suporta o volume de trânsito. Passar por este ponto da Avenida José Roberto Magalhães Teixeira, que margeia o córrego Pissarrão, exige certa paciência dos motoristas, principalmente nos horários de pico. Neste trecho do bairro São Bernardo, a pista sentido centro tem o número de faixas reduzido, de 4 para 1. O afunilamento do trânsito deixa a via congestionada. Tem que ter paciência. Sorte que eu estou de moto hoje, porque eu passo sempre de carro aqui. Fica parado direto aqui, não tem jeito. É triste. Todo dia de manhã se causa aí, ó. Todo dia é desse jeito que eu passo em cima, né? Lá daí sempre está parado. Para resolver o problema, a Prefeitura iniciou o trabalho de duplicação da Avenida. A obra está orçada em cerca de 8 milhões e 100 mil reais. 90% do dinheiro vem do governo federal e o restante da Prefeitura. A pista já existente vai passar a funcionar somente no sentido centro-bairro e a nova via vai receber o fluxo contrário. O trecho todo terá 1,5 km de pavimentação e vai contar com três pontes. A construção sai deste ponto do Pissarrão e segue até a Vila Industrial, passando por outros seis bairros. A implantação da Marginal Leste do córrego Pissarrão deve desafogar o trânsito para quem sai do túnel Joá Penteado e para quem trafega na Avenida. Vai beneficiar uma população de cerca de 200 mil habitantes, praticamente cerca de 20% da população de Campinas, que vai ajudar muito na fluidez do trânsito, na saída do túnel Joá Penteado e na ligação desses bairros também. São cerca de nove bairros que vão ser interligados. A previsão para que tudo esteja pronto é até março do ano que vem. A empresa já sinalizou interesse em, vamos dizer assim, encurtar esse prazo e a Caixa também já nos autorizou, tendo sentido. Então eu acredito que até oito meses, mas o contrato é de dez meses, nós teremos esse dispositivo todo pronto. A seguir você vai ver que uma pesquisa mostra que os brasileiros estão gastando mais com alimentação e roupas, deixando de lado despesas com lazer e férias. Música Música